Seguinte, se você não tá ligado, eu venho falando aqui da Exchange Margex aqui no canal, que é uma Exchange focada em Mercado Futuros, tá? E nesse vídeo eu vou te mostrar uma estratégia, um indicador secreto que eu uso pra poder operar Mercado Futuros com uma alta assertividade que ninguém revela por aí. E detalhe, é um indicador gratuito. Então eu vou te ensinar, vou revelar esse indicador pra você, te ensinar como que você pode fazer uma análise pra você poder fazer os seus day trades aí de Mercado Futuros e lucrar muito aqui dentro da Margex. Então me acompanhe até o final desse vídeo. Fala aí, tudo bom? O Jefferson dos Santos aqui. Antes de ir pra tela do meu computador pra gente começar a falar sobre a Margex e te revelar esse indicador secreto, cara. Ninguém revela esse indicador por aí. Uma assertividade aí de quase 90%, tá? Faz o seguinte, se você não for aqui no canal, tem um botão vermelho embaixo desse vídeo, tá vendo aí? Clica nele, se inscreve no canal pra não perder nada aqui do canal. Sempre falando sobre esse mercado incrível que é o mercado de criptomoedas que vem mudando vidas. Se você tem interesse no assunto, quer sempre ficar por dentro, se inscreve, ativa o sininho e ó, likezão no vídeo pra fortalecer, beleza? Bora pra tela do meu computador pra eu falar da Margex, cara. Exchange focada em Mercado Futuros, em trade, tá? Pra você que gosta de fazer trade, entrar, sair rápido ali, day trade, scalp trade, swing trade. Exchange, você que gosta aí, é mais, é um investidor mais arrojado, né? Gosta de Mercado Futuros, tá aqui a Margex pra você, tá? E a Margex você opera tanto Futuros como Forex, tá? Então você que também que gosta aí no mercado de Forex, né? Eu, Forex, eu tô por fora, tá? Mas você que também gosta aí de operar Forex, tá aqui, ó. Você consegue operar Forex e cripto dentro da Margex. Então é uma exchange focada para trade, pra Mercado Futuros. Pra você fazer lucro mesmo aí, rápido, tá legal? Ou fazer um day trade, swing trade, né? Então é uma exchange focada pra isso, tá? Então assim, antes de você operar a Margex, aprenda sobre Mercado Futuros, tá? Por isso que eu vou te ensinar nesse vídeo um indicador secreto pra você utilizar aí no seu Trade View e fazer as suas análises gráficas pra você poder operar. Vai te ajudar muito, tá? Um indicador gratuito que ninguém revela por aí com uma alta assertividade, tá bom? Então, ó, primeiramente, pra utilizar a Margex, eu vou deixar o link abaixo na descrição. Faça o cadastro, né, gratuito, não custa nada, né? Faz o cadastro aí na Margex, tudo direitinho. Coloca aí seu e-mail, vai seguindo todo o processo aí, né? Vai chegar uma confirmação no seu e-mail. Aí você faz o seu cadastro na Margex, tá legal? E depois de fazer, você faz o seu login, tá bom? Vou mostrar aqui pra você que eu já tenho uma playlist com vários vídeos falando da Margex. Depois você dá uma olhada aqui. Eu tenho um vídeo ensinando a você utilizar ela. Tenho um vídeo ensinando a você fazer o depósito, saque, tudo direitinho. Então, dá uma olhada aqui. Além de um vídeo também que eu ensinei uma outra estratégia aí, né, indicador pra você poder fazer suas operações e lucrar muito. Inclusive, eu mostrei, né, fazendo um lucro aí de mais de mil dólares aqui dentro da Margex, em uma operação que eu fiz, tá? Então, eu vou deixar também. Aliás, depois você procura no canal que tem aí a playlist pra você poder acompanhar, tá bom? Então, feito isso, depois que você fazer o seu cadastro na Margex, você vai logar aqui, né? Aqui é onde você faz as suas negociações, tá? Você escolhe a moeda que você quer negociar, ó, Bitcoin, Ethereum, né? Tem várias moedas aqui, ó, várias e várias moedas pra você fazer os seus day trades, tá? Primeiramente, aprenda Mercado Futuros, tá? Mercado Futuros é de alto risco. Você pode ganhar dinheiro, você pode perder o seu dinheiro, mas você pode alavancar e fazer uma bela grana se você souber operar, tá? Então, aprenda a operar Mercado Futuros antes de utilizar a Margex. Mas, claro, sabendo alguns indicadores aí pra você utilizar lá no Trade View, isso te ajuda muito nas suas operações, tá? Então, tá aqui a Margex, né, aqui fica rolando, né, o... como é que tá o book de oferta e tudo mais, tá? Aqui você tem o tempo gráfico, né, por exemplo, você vai fazer um Scalp Trade, que é um trade rápido, bota aí um gráfico de 5 minutos ou um gráfico aí de 1 minuto, 3 minutos, né? Vai fazer um day trade, né, um trade diário, bota aí um gráficozinho de 1 hora. Eu gosto muito de operar nesse gráfico de 1 hora, tá? Vai fazer um swing trade, que é um trade mais longo, aí você bota o gráfico de 1 dia, pra você saber como que tá diariamente a moeda, tá? Cada candle desse representa 1 dia. Então, fica também legal pra você fazer um swing trade, que é aquele trade que você começa hoje, termina daqui a 3 dias, 4 dias, 5 dias, tá? Vai depender de onde, do ponto que você quer chegar aí na sua operação, tá bom? Vou deixar aqui no gráfico de 1 hora, tá? E eu vou te ensinar nesse vídeo um indicador secreto que eu uso aqui no Trade View, tá? Eu tô no Trade View, pra você poder utilizar esse indicador, você tem que fazer um cadastro no Trade View, tá legal? Então, pesquisa aí Trade View no Google, que você vai conseguir achar. Aqui o Trade View é onde a gente faz a nossa análise gráfica, tá? É onde a gente coloca indicadores, faz a nossa análise pra poder fazer as nossas entradas, tá? Eu tô no gráfico aqui do Bitcoin, e eu vou te mostrar aqui um indicador secreto que eu uso, quase ninguém usa esse indicador, nas minhas operações, tá? A galera complica um monte de coisa na hora de operar, e eu simplifico muito isso lá no meu curso, tá? Se você não sabe, eu tenho meu curso Viver de Cripto, que é um curso que eu ensino tudo que eu sei sobre criptomoedas, e lá no curso tem módulo de Mercado Futuros. E eu explico de forma bem simples, cara, não tem muita complicação não. Meu linguajar é bem simples, e você vai sair de lá também sabendo operar Mercado Futuros, tanto iniciantes como já a pessoa que já tá aí no caminho, beleza? Então aqui, o que você vai fazer? O indicador, o primeiro indicador que eu quero revelar pra você aqui, secreto, tá? Que eu uso muito pra fazer as minhas operações aqui dentro, ó, da Margex, e eu vou utilizar agora, fazer uma entrada agora na prática com você, é esse indicador aqui, ó. Eu já tenho aqui salvo, né, no meu Trade View, tá? Você vê que eu já tenho alguns favoritos aqui, ó. Mas o que eu quero mostrar nesse vídeo é esse daqui, ó. Oneside... Não sei como é que lê isso aqui, tá? Mas Oneside Gaussian Filter, não sei se é assim que fala, ó, Channel Loss, né? Esse indicador aqui é top demais, tá? Anota aí, eu vou deixar, eu vou dar um tempo pra você anotar, tá? Bota aí, ó, Oneside Gaussian Filter, não sei ler, cara. Pega aí, anota, dá uma pausa no vídeo e anota. Esse indicador aqui é muito top, tá? E gratuito, tá bom? Vou clicar nele, e aí o que ele vai fazer aqui, ó? Olha o que apareceu aqui pra mim no Trade View, tá? Seguinte, existe essa linha aqui, né? Essa linha aqui é uma média móvel, tipo uma média móvel aqui, tá legal? E ele é muito simples de você utilizar nas suas operações, tá bom? O que acontece aqui, ó? Kendo verde, né, subindo aqui, beleza? Você vê que, ó... Você vê que o Kendo, ele fica verdinho, o contorno dele verdinho. E quando ele fica com contorno vermelho, indica uma baixa, né? Mas, sempre de olho na linha aqui, ó, do meio, que é essa linha que vem contornando, tá? Quando a linha ficar vermelha, né, e esses Kendo começar a ultrapassar essa linha tracejada branca aqui, indica pra você fazer uma entrada na... fazer um short, né? Uma entrada acreditando na baixa do mercado. E quando o Kendo começa a ficar verde, a linha começa a ficar verde, né? E ela ultrapassa esse tracejado aqui, ó, indica uma tendência de alta e aí a gente faz um long, tá? Por exemplo, nesse momento aqui, né, o Bitcoin, ele indicou, ele cruzou aqui, ó, né, a linha tracejada, tá? Indicando uma tendência de baixa. Quem pegou isso daqui, ó... Deixa eu botar uma reguinha aqui pra gente ver, ó... Quem pegou exatamente quando fez essa, né, esse tracejado, ó... Pegou aí uma... quase 3%, né, de desvalorização, mas no caso, né, mercado futuro, você ganha na baixa ou na alta do mercado. Depende do que você vai entrar ali no momento, tá? Quase 3%. Cara, isso alavancado, né, dá muita grana, tá? Dá um trade muito bacana, tá bom? E aqui, qual seria o ponto ideal pra gente entrar aqui? O ponto ideal seria esperar esse Kendo ultrapassar a linha... Essa linha que no momento está vermelha, tá? O mercado ainda não indicou, no tempo de uma hora, uma alta. E aí, ultrapassando essa linha, ela ficando verde, seria uma boa entrada pra gente, tá legal? Então, muito top esse indicador pra poder utilizar aí nos seus trades, tá? Eu vou te dar um indicador bônus, porque assim, nunca opere só com o indicador. Quanto mais indicadores indicarem, porque indicador é pra isso, né, ele não garante nada, ele indica, tá? Não tem garantia de nada, tá bom? O mercado, ele pode reverter a qualquer momento, né... Mercado Futuros é assim. Mas quanto mais indicadores você usar, melhor batendo ali em cima da sua análise, tá? E outro que eu quero revelar pra você é esse daqui, ó. Deixa eu ver. É... Média móvel... Deixa eu ver aqui um indicador bom que eu quero indicar pra você aqui, ó. Média móvel exponencial. Deixa eu ver se é esse. Deixa eu ver. Não, não é esse média móvel exponencial, não. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu tirar esse daqui, ó. É o indicador média móvel convergente e divergente. Esse aqui, tá? Esse indicador aqui, ó. Que ele aparece aqui embaixo, ó. Média móvel convergente e divergente, tá? É... Existe essa linha azul aqui, ó. Ela cruzou. Você vê que quando essa linha cruzou a linha laranja pra baixo, indicaria uma tendência de baixa, uma entrada, fazer um short, tá? Quando essa linha azul, se ela voltar a subir e cruzar essa linha laranja pra cima, e aqui também em cima confirmar esse cruzamento aqui com a linha vermelha, ela ficando verde, aí indica um sinal de entrada pra gente, tá? Vamos ver no gráfico de 15 minutos pra ver se de repente tá indicando algo assim, né? Deixa eu ver aqui no gráfico de 15 minutos. Ó, gráfico de 15 minutos. No gráfico de 15 minutos, você vê que já tá diferente, né? Ó, no gráfico de 15 minutos, o Bitcoin já entrou em uma tendência de alta aqui, tá? Mas ele tá bem perto, né? De de repente reverter, tá? Mas no gráfico de 15 minutos tá indicando a tendência de alta. Ou seja, né? Daria pra gente fazer um trade mais rápido, um scalp trade, tá legal? Mas eu prefiro operar aí, no caso aqui entrou em 1 minuto, tá? Eu queria 15 minutos, tá? Queria 15 minutos aqui, ó. Gráfico de 15 minutos, já apareceu aqui uma tendência de alta. Você vê que cruzou a linha aqui tracejada. E aqui embaixo também, ó, a linha azul cruzou a linha laranja. Então tá aqui um exemplo claro de uma entrada, só que no gráfico de 15 minutos, a gente tem que fazer um trade mais rápido, um scalp trade, tá? Então não é um day trade. Então seria um trade mais rápido. Então cruzou. Aqui em cima tá indicando a tendência de alta. Aqui também tá indicando uma tendência de alta. E aí eu vou lá na minha Margex, tá? Pra eu fazer a minha operação, tá? Então, ó, eu posso fazer a minha entrada nesse ponto aqui, porque o gráfico tá indicando que... Aí eu vou fazer um long no caso, tá? Acreditando em uma tendência de alta, ó. Fiz a minha entrada aqui, você vê que fez um barulhinho. Porque na minha análise tá indicando aí uma tendência de alta. Você vê que tá rolando aqui embaixo aqui já, né? Já tô com um lucrinho aqui embaixo rolando, tá? Voltando aqui para o gráfico. Claro que eu tô fazendo uma análise assim, né? Bem rápida pro vídeo não ficar muito longo, tá? Mas quanto mais indicadores mostrar pra você com clareza a sua entrada, melhor, tá? E aí você sempre coloca um stop loss, né? Que é um ponto tipo, se de repente o mercado reverter, o Bitcoin começar a descer. Você botar um stop pra você não ser liquidado. E você botar também uma meta de ganho, tá? Não fica olhando subir eternamente, né? E na ganância, não. Bota uma metazinha de ganho, né? Bota um stopzinho de ganho aqui. Quando bater, você encerrar a sua operação, beleza? Então, ó. Bem simples, ó. Já tá aqui mostrando a nossa tendência, ó. Vou tirar... Tô aqui na frente aqui, né? Deixa eu tirar aqui da frente, ó. Você vê que aqui embaixo eu já tô com um lucro, né? De 35 dólares, tá? Já tô lucrando aqui 35 dólares na Magex, 21 dólares, né? Tá oscilando aqui, tá? Mas você já vê que eu já tô com um lucrozinho rolando aqui, ó. Bem bacana. E conforme eu falei, né? Como eu entrei no gráfico de 15 minutos, é scalp trade. Então, seria um trade rápido, tá? Eu poderia, assim que tiver um lucro bacana, eu já encerrar a minha operação, tá? Então, assim, bem simples pra gente poder operar aqui na Magex, tá? E eu te ensinei mais um indicador secreto. Depois você pausa o vídeo aí pra você anotar ele que ninguém revela por aí. Então, assim, faça o seu cadastro na Magex. O link vai estar abaixo da descrição, tá? Faz lá o seu depósito. Ah, eu não falei, não revelei pra você, né? O código promocional, né? Pra você poder colocar lá na Magex, tá? Eu vou mostrar aqui pra você rapidamente, ó. Voltando aqui, ó. Quando você fizer o seu cadastro, tá? Você vem aqui em promo e coloca o código Jefferson 2024, que é o código aí do canal pra você ganhar 20% de bônus no seu primeiro depósito, tá legal? E o depósito mínimo é 50 dólares pra você começar a fazer suas operações. Então, o link da Magex vai estar abaixo na descrição, faça, faça um teste aí. Eu achei muito top essa exchange pra operar mercado futuro, tá? Gostou do vídeo? Likezão no vídeo pra fortalecer, compartilha o vídeo o máximo possível, né? Deixe seu comentário aí embaixo dizendo o que você achou. Se você está usando a Magex, deixa no comentário abaixo do vídeo. Grande abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.